O artista é um palhaço Palhaço de circo, salão e daí o de sato Quem vê cara não vê coração O artista é um palhaço Palhaço de circo, salão e daí o de sato Quem vê cara não vê coração Não há nesse mundo quem não tenha tido Desilusões, amores, tristezas, lágrimas Desenganos, ingratidões Só o artista não pode sentir qualquer emoção E daí o de sato Quem vê cara não vê coração E daí o de sato Quem vê cara não vê coração O artista é um palhaço Não há nesse mundo quem não tenha tido Desilusões, amores, tristezas, lágrimas Desenganos, ingratidões Só o artista não pode sentir qualquer emoção E daí o de sato Quem vê cara não vê coração E daí o de sato Quem vê cara não vê coração E daí o de sato E daí o de sato E daí o de sato E aí o de sato E aí o de sato E aí o de sato Obrigado.